trocar os pneus desse caminhãozinho vai ter que usar o step esse step não tá suando aqui eita nós já tinha trouxado esse aqui ainda é pequeno é um caminhãozinho de 4 toneladas 4 toneladas tiradado aqui penduradinho olha só esse aqui nós vamos formar do motorista novinho moderado agora vamos tirar lá os pneus dois da frente vamos continuar o vídeo agora vamos erguer a frente pegou lá o macacão aqui deixa eu ver se tá certinho fecha a pálvula vamos conferir se tá certinho no eixo se não vai pegar em algum lugar não posso tranquilo, segura bora lá no aire já desencostou agora vou usar esse maquinão aqui olha o tamanho da bicha esse é gigante peraí aqui é tudo no aire olha o barulhão da bicha cadê tudo sai vai 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 nueve para as portas, tem que passar um WB de pássaro esse está ruim ainda dá não dá um pouco, esse aqui vai para a estéreo vou curar o spray agora isso eu vou achar rápido parar o vinho até achar o spray pegar uma escorrinha de aço dá uma limpada nessa ferrinha do excesso limpar a rosca limpar as portas aqui depois eu passo esse spray está chovendo o barulho é de chuva agora é época de vento forte aqui agora que eu vou mostrar para vocês está suando ai olha lá a chuva está molhando tudo e vamos e vamos agora o liquide novo pera ai vou passar spray agora esse aqui é o WD40 ai do Brasil esse aqui a gente chama de gogoroku 556 gogoroku passa nas portas aqui também sempre bom né para limpar vamos pôr o peito vamos pôr o peito vamos pôr o peito vamos pentear sabe que na hora de apertar tem que apertar não pode apertar em sequência assim não né você sabe disso tem que apertar em cruz primeiro encostar para a roda ir assentando lá certinho porque ela tem um encaixe aqui no meio se ficar torta não vai dar bom então a gente aperta ela em cruz e no final você dá uma volta completa com a máquina beleza encosta até onde der com a mão yeah suando ai meu tá calor demais já passamos o verão mais forte né já acabou mas ainda deixa eu ver se tem chave ali vou apertar com a chave com a mão até ela sentar certo se você é que não da para observar na câmera mas aqui em cima está bem encaixadinho aqui em baixo ainda não ó uma pancada se encostar com o pé aqui já já ajudou já ajudou agora a gente vai aparentemente está bem encaixado mas mesmo assim apertar em cruz para ela sentar legal assim depois assim depois assim depois assim depois para ter certeza que apertou todos dá uma volta completa beleza para não esquecer isso é um perigo né dá um toquinho aqui leve também agora muda a máquina para a posição apertar está no 3 beleza apertar aqui debaixo primeiro um toquinho ó aí um toquinho em cima agora vem aqui dois dois aqui agora aqui agora aqui agora aqui agora a gente volta agora eu vou fazer a sequência beleza beleza está feito está feito deixa eu parar o vídeo não vai ficar longo demais espera aí já desceu bom já tirei agora o pneu esquerdo já passei o o o gogorô 556 né chuva lá aí agora eu vou pegar a empilhadeira e vou ter que tirar aquele pneu ali ó esse pneu que está aqui ó esse aqui beleza vou tentar tirar ele agora aí só um minutinho 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 pode cair os pneus aí e Karen já também está ele cai Se inscreva no canal. 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 E aí